Música Superior Tribunal de Justiça admite recurso de servidora pública em estágio probatório para estudar no exterior O caso vai ser decidido pelo STF O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, aceitou o recurso de servidor em estágio probatório que pediu o afastamento para cursar mestrado em Direito Internacional Público na França O afastamento não teria ônus para a administração, ou seja, aceitou o recurso de servidor em estágio probatório A servidora não teria direito ao salário ou custeio dos estudos no exterior A mulher lotada no Tribunal Regional Federal da 2ª Região teve o pedido negado administrativamente pelo TRF2 Por conta disso, ela entrou na Justiça Mas o tribunal negou a nova solicitação por entender que não há previsão legal de suspensão do estágio probatório para afastamentos como esse Pela lei, o servidor nessas condições só pode se afastar por motivo de doença, afastamento do cônjuge, licença para atividade política, trabalho em órgão internacional e participação em curso de formação, se aprovado em outro concurso O regional destacou ainda que o curso pretendido pela servidora não tinha relação com o cargo que desempenha de técnico administrativo O caso chegou ao STJ e o entendimento da Justiça Estadual foi mantido pela 2ª Turma do Tribunal Os ministros concluíram que como a servidora não tem direito ao afastamento Por conta da liberdade administrativa que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região tem para definir a questão Fica prejudicada a discussão sobre a servidora poder se afastar durante o estágio probatório Mas ao analisar o cabimento do recurso extraordinário, o ministro Humberto Martins considerou que existem fatos que possibilitam a análise da questão pelo Supremo Tribunal Federal